Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ Porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ Tudo que cê fez e as coisas que eu fiz Agora é minha vez, já não sou mais tão feliz O que vocês querem ver? Sanker! Se soube aí, já tá lá no JASP O que vocês querem ver? Sanker! Daquele pique, presta atenção Eu vou matar aqui esse pão Aí lá é hotdog, dogfanny, papadog Tá ligado mano, não se ilude Eu sou o dogfanny, tô pegando a betpup Tá ligado mano, aqui eu vou além Feio pra caralho, 30 anos não tá pegando ninguém Essa é minha disciplina Eu vim pra fazer rima e não pra pegarina A mãe da treta é o cara que tá pelo rap E não só por muceta Toda que eu vou pegarina, sua 11 mané Graças a Deus, porque nenhuma te quer Na moral, tu quer tentar comigo, mas vai passar mal Ô seu otário, cê tem que se foder A mina corre de mim, igual o bitch tá correndo de você Aê! Cê mostra que é o apetite pura disposição Cê mostra que é apetite pura disposição Eu chego na levada e te mato tranquilão Te mato tranquilão, o Luís Irmão Eu te vi na entrada do feijão, cato no cigarro do balão Esse antário tá de brincadeira, falando em feijão, alimento a família brasileira Não farto com essa rima barata, não coloca nem comida no prato Você alimenta a família brasileira, mas com esse chinelinho tá igual mendigo da rua da feira Um minuto e meio de batidão, eu quero ouvir barulho para a porta treta Barulho para Doug Barulho em mão pronto, Doug Barulho em mão pronto, muita treta Quase era o Doug, vida que segue, quem terminou o comércio é tu mesmo, Doug Vem geral, vem geral, vai Esse é o muito atleta no improvisado, só pra perceber que ele tá com o olho espugalhado Com o olho espugalhado perde a linha, tá parecendo um ateu pavão na onda de 5 balinha Deus é o povo que cuida da minha vida Eu tô atento, Doug é nome de cachorrinho que mora em apartamento Eu não sou de apartamento sem carro, São Gonçalo eu tô no tanque, pode perguntar de onde é que eu sou Aí tá entendendo, você que é fraco é escanto, quero que se foda, tu e seu boné é escanto Eu que quero que você se foda, quem é o Doug, uma ramelão, tá quebrada toda Essa é a minha rima, eu te mato com caráter, você se mata com falta de disciplina Para de calma, sinceramente nesse freestyle você não revigorou Tá frio demais, freestyle é fuso, tá igual o MD Chef, manda caso ao pé russo Tá falando no meu chinelo, olha que legal, sua prima adorou, na baiana de paz Havaí era de pau, o que que cê tá falando? Sinceramente mano, você tá se engagando Tá entendendo mano, esse eu proceder com esse bonézinho, tá igual o Charlie Brown antes de morrer Togou o Charlie Brown antes de morrer, posso ser igual a todo mundo, ele não se mente com você Togou bem, ai maluco, hoje eu vou amassar você Toma Azul, 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 Toma Azul Eu estou oferecendo a verdade, nada mais, esta é a sua última chance Quem é você, o malucão, querendo arrumar criaca? Você tá ligado, nem sei porque eles te deram vaga Aê, na moral, olha só, tô no caminho, deram vaga pro menino Pobre coitadinho Pobre coitadinho, não proceder Pobre coitadinho, vai ser você depois que você vem perder Tá entendendo mano, esse é o caminho Eu te vi lá na linha do trem, catando ponta no manguinho Aê, da hora, arrima sem maldade Eu posso perder a batalha, mas nunca minha força de vontade Isso é o suficiente pra matar os potas que enganam a minha frente Eu quero entrar na sua frente, tipo assim Meu mano, haja força de vontade pra você ser feio assim Tá entendendo? Tá de sacanagem Você quer vir rimar com o dog, mano, isso é mó viagem Haja força de vontade pra você ser ruim assim Você tá ligado, truta, no estilo do bling Mas tá ligado que a minha imã não tem fim E haja força de vontade pra você ganhar de mim Agora é meu desempenho Se é força de vontade pra te ganhar, então hoje eu tenho Mas eu vou me afastar, vou me afastar tendo no drift Porque você tá fedendo outra fé e gift Eu quero que se foda, hoje o moito extravasa Eu vou chegar no mano, só enviar até banata Vai deixar que hoje o moito é em brasa Eu aqueço as minhas forças, te falta comida em casa Aê, na moral, meu irmão vou além Se falta comida pra mim, falta comida pra tu também Porque teu peito é russo, aqui cê é moleque E hoje eu te ganho até com a voz de me de chefe Aê, rapaziada, aquele julgamento Certo, em cima do rap Em cima da rima Tá um a um E agora vocês vão decidir Barulho para muita trenta Barulho para doguê Barulho para doguê Barulho para muita trenta Mas a trenta classificado Mostrando que aqui não vai criar xenofobia não, parceiro Vai ganhar Que riba melhor nessa porra O hip hop é certo pelo certo Sempre foi, vai continuar sendo Máximo respeito, Doug Cria da casa, nosso irmãozão também E, 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 e... Obrigado.